Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Coringa E eu sou a Alerquina Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês Galera, se inscreve e deixa muito like, se não... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho Mas é só durante as cinco primeiras horas Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Na paródia anterior, a bruxa bolou um novo plano para conseguir clonar Arlequina e Coringa Ela encontrou os dois na rua e fez um feitiço para eles dormirem e ela conseguir pegar fios de cabelo A bruxa conseguiu tudo o que precisava e acabou criando clones de Arlequina e Coringa crianças O que será que vai acontecer? Alerquina, que estranho, a gente tava conversando do nada e eu fiquei todo estranho Parece que a gente apagou a Coringa Não sei o que aconteceu, foi uma coisa muito doida Ei Coringa, olha ali, eu tô vendo uma coisa, eu tô muito assustado, eu sei Eu tô vendo também, isso não pode ser verdade não Vem, vamos ir lá falar com essas crianças De onde é que vocês saíram? Eu que pergunto isso pra você Tá usando minha roupa, não tô gostando Estamos iguais Eu quero saber, não tô entendendo nada Acho que clonaram a gente e não vê É isso, só pode ser Responde quem é você Outra versão de você São os nossos clones bebês E agora como vamos desfazer? Tio, eu não quero morrer Quero ficar com você Mas quem foi que fez vocês Nós precisamos saber Pra isso tudo resolver Ué, tia, eu não lembro de nada Eu só lembro que a gente apareceu aqui Eu e essa menina aqui Que por sinal parece muito com ela É verdade, eu não lembro de nada A gente só apareceu aqui Mas como assim vocês apareceram do nada? Vocês não tem pai nem mãe? Mas minha mãe é você, porque eu pareço com você É, ah, é verdade então Se ela aparece com ela e você é a mãe dela Então você é meu pai Tá bom, a gente já fala com vocês Alerquina, vamos ali conversar Fica aí Meu papai e a mamãe dela Alerquina, que doideira é essa? Agora a gente tem clone? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? Alerquina, eu não sei Mas são só duas crianças O que a gente vai fazer agora? E eles não tem culpa de nada, Coringa Obviamente a gente foi clonado Vamos adotar eles Adotar eles? É Tá bom, vamos lá falar com eles Crianças, nós temos uma notícia pra vocês Nós vamos adotar vocês Família Papai e mamãe E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? E agora, Coringa, o que a gente vai fazer? Tchau.